As áreas de instabilidade que atuam no estado ainda provocam chuva nesta quinta-feira, mas as precipitações se concentram principalmente no norte. Na metade sul, o ar seco e frio garante a presença do sol e a temperatura permanece baixa. O tempo segue instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 17 graus. Chove também em torres no litoral norte, mínima de 11. Em Ijuí, no noroeste do estado, o dia também tem previsão de pancadas. Faz 8 graus no amanhecer. Na região da campanha, o sol aparece entre nuvens, mas o dia amanhece congeada, mínima de 2 graus em Santana do Livramento. Na fronteira oeste, a quarta-feira alterna entre sol e chuva rápida. Em Alegrete, os termômetros marcam entre 3 e 14 graus.